E atenção porque a polícia conseguiu salvar um caminhoneiro, um caminhoneiro sequestrado em São Paulo por causa do toque dele. O toque de telefone ajudou a salvar essa vida, Passaia. Ô Eduardo, Edu, mais do que o toque, hein? Na verdade, a polícia conseguiu recuperar esse rapaz de um cativeiro por causa da desconfiança da mulher dele. Veja só. Eu não quero mais fazer São Paulo. Vou dar uma parada. O desabafo é de um caminhoneiro que, pela segunda vez, foi vítima de assaltantes. Sequestrado, agredido e com prejuízos financeiro e psicológico. Dessa vez, a vítima veio para o estado de São Paulo trazendo uma carga de arroz do sul do país. Para não voltar com o caminhão vazio, ele aceitou levar uma outra encomenda. Mas, chegando no local combinado, foi surpreendido pelos criminosos. Recebi um frete pelo meu celular. Fui até o local para carregar o frete, chegando lá. Não tinha esse frete. Era uma enroscada. O sequestro do caminhoneiro só terminou quando a esposa dele, que está no Paraná, sentiu falta do marido. Ela rastreou o celular e descobriu que ele não estava no endereço onde iria retirar a mercadoria. Imediatamente, ela acionou a polícia militar. Com a localização do aparelho, os policiais chegaram até o cativeiro, libertaram a vítima e também apreenderam o menor, que estava tomando conta do homem. O cativeiro ficava dentro de uma comunidade na zona norte de São Paulo. A polícia ligou no celular do caminhoneiro e, através do barulho do toque, conseguiu resgatar a vítima. O menor foi apreendido e os demais integrantes da quadrilha fugiram. Também estão foragidos os criminosos que mantiveram por mais de oito horas um outro caminhoneiro e o ajudante dele, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, o veículo foi encontrado no meio da rua e estava com queixa de roubo. Os policiais descobriram o sequestro logo depois e liberaram as vítimas. O prejuízo foi de mais de 20 mil reais. O prejuízo foi de mais de 20 mil reais. O prejuízo foi de mais de 20 mil reais.